Timor-Leste, saiu manai nebeli o rússio órgão regulador, Instituto Nacional de Desenvolvimento, Mão de Obra, Instituto Público, oficialmente encerrou na atividade e competição durante o lorontolo, na competição habilidade Amizade Internacional Timor-Leste, foco para restaurant service, food and beverage, na competição habilidade nacional, Badawalo, e a categoria Instalação Elétrica, na Soldadura. Ceremonia encerramento neil, halau e salão ócaro dal Surik, mais sexta-feira, semana neil. Diretora Índi Moipé e Esperança Vosovensira, nevei, participe à competição, pela aumenta da capacidade e habilidade no desempenho Sirania 1 durante a competição. Aos cento de momentos idanei, nessa liliu, para frente a competição idanei, é pela primeira vez que está ralo, está esperado que está com resultados durante o lorontolo, e tem uma jovem Sirania, que participa nesse competitor, a fiarca de Sirania nos aprende a Barak, e a conexão é para a Bahia Malo, o competitor Cercelo, no liliu, mas Sirania ajusta a Moussernia An, o ensa Sirania desempenha durante, Sirania compete perante, e tem uma júri Sirania, a valedora, a ser a Nibemak, mas o sraílil, o irmão Sraílar, a ser a aprender, a desambar, a experiência, a ser a desempenha o tomate. Para o futuro, o pior que está com a competição, tem uma olhada aqui, também, o resultado, o Nibemak, que está com a Rene, e está se arrumando, para a tua escolha, será Nibemak, que está batuí, a competição, tem uma olhada aqui, em Taipé. Na WorldSkills Ásia, Nibemak, que está com vida, até batuí, e a Nibemak. E estamos, parece-me, tem em 2026, mas aqui está com a competição, Nibemak, parece-me, que é o Timor-Leste Internacional, Friends Kids Competition, que está se arrumando, e não mais, a competição nacional, que está se arrumando. E a Fátima Nessa, vencedor da competição, Restaurant Service, Food & Beverage, orgulho, também, vencedor, e a competição refere, que é a preparação máxima, durante a fulana idade. Sim, a primeira vez, o vencedor, eu sinto contente, orgulho, o vencedor, eu sinto orgulho, mas, no evento, no evento, no evento, o vencedor, no evento internacional, que participo, os senhores vizinhos, que participam, não participam, eu sinto orgulho, e o vencedor, eu sinto orgulho, o vencedor, O evento é preparado durante o fulano na escola, para preparar o serviço, bar, e também para fazer o napkin fold. O evento é preparado durante o máximo, quase gasto um tempo para preparar o primeiro lugar. Eu sinto orgulho. Sim, durante o ano eu aprendo na escola, na escola SMA, e eu aprendo na escola, mas a universidade continua a falar na escola, e eu aprendo 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 na escola. A competição é a habilidade e amizade internacional Timor-Leste, foco para o restaurant service, food and beverage, concorrente em Rússia Austrália na Ida, Indonésia na Rua, no Timor-Leste na Sia, Rússia número 1, estamos na fase final na Tolo, no sai vencedor, e a competição é Nilton André de Souza, que é estudante de Haiti, que é o premio medalha no Osangho montante Rihun Ida, atos lima dólares americano. Segundo lugar, que é o premio medalha Osangho montante Rihun Ida, dolar americano. No terceiro lugar, Alanya Chahaya Galang, que é o Academia Paralímpica de Yogyakarta, Indonésia, que é o premio medalha no Osangho montante Rihun Ida, dolar americano.